Então tá, salve galera, sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal O vídeo de hoje a gente vai conhecer, conversar, trocar ideia com a Julia Norbiato A Julia Norbiato é o dono desse FUCA aqui atrás de mim, o Foguete Meu, última série, o carro dela é lindo, 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 lindo Deixa eu mostrar aqui eles para vocês, pera aí Aí pessoal, beleza? Aí ó, trouxemos um Foguete aqui na garagem do Leandro hoje Aí ó, é um Fusca 86, ele é a última série para quem não conhece aí Eu tenho um canal no YouTube também Aí ó, e tá aí hoje, olha quanto Fusca aqui, nossa Calma, calma, calma gente, que eu já vou fazer o clipe do Fusca dela Que é um 86, 1600, eu já vou avisando que ele é injetado, tá? Ele não tem carburador, é injetado Vai ser legal, lembrando que a Julia, tá? A Julia Norbi, ela também tem o canal no YouTube Qual que é o canal mesmo, Julia? Isso, é, Julia Norbiato, meu canal Julia Norbiato, e tem também o Instagram Como é que é o Instagram, Julia? O Instagram é arrobajulia__nor E ali ó, e ali tá o produtor da Julia, o Gustavo E aí Gustavo, beleza cara? Beleza Jóia, bora lá então Pessoal, bora lá pro papo Fusqueira Ou melhor, Fusqueira hoje, né? Que legal que vai ser Bora conhecer então todas as histórias que a Julia tem pra nos contar E a história do foguete Vamos que vamos gente, bora lá Fala pessoal, beleza? Olha só, já tamo com a Julia Norbiato aqui, tá? Então a gente vai conversar a respeito de Fuscas, né? Primeiramente, Julia, eu quero lhe agradecer Ó, do fundo do coração Você vinha aqui nos visitar Vinha conhecer a nossa casa Vinha conhecer nossos Fuscas, entendeu? Meu, não tem nem, não tem palavra pra dizer, né? Como eu tô, né? Gratificado com isso, né? E outra coisa, eu quero te falar, assim É tão legal ver pessoas jovens, né? Que gostam de carros antigos Que é muito difícil de ver isso, entendeu? Muito difícil Parabéns pelo seu gosto, tá? Obrigada Mais uma vez, quero lhe agradecer E quero lhe fazer uma pergunta Da onde vem essa paixão por antigos? Opa Então galera Eu também quero agradecer, né? Essa garagem aqui, nossa Muito legal a garagem, Leandro Que cada Fusca um mais lindo que o outro E a gente respondendo a pergunta Ah, minha paixão de Fusca, assim Desde criança Sempre achei um carro muito lindo, carismático, né? A gente, a minha família teve um Fusca Quando eu era pequeno Então, na minha infância Andando de Fusca sempre E aí a gente não tem mais esse Fusca, né? E quando eu fiz 18 anos O meu pai e minha mãe perguntaram, né? Que eles iam me dar um carro, né? Porque eu faço faculdade Preciso ir do sítio que eu moro Até na cidade pra pegar o ônibus, né? E perguntaram que carro que eu queria Aí eu falei Ah, eu quero um Fusca, né? E aí eles falaram Ué, mas Você não quer um gol, um celta? Eu falei Não, eu quero um Fusca Porque eu sempre tive essa paixão Assim, falei Nossa, eu queria muito ter um Fusca Meu, que legal Que história legal Eu não acredito Então você ganhou um Fusca de presente Ganhei um Fusca de presente Nossa, que presentão Poxa vida A história com esse Fusca É legal A história que a gente achou ele É muito legal E meu, e como é que foi que vocês acharam ele? Como é que você encontrou o foguete? Ah, então Daí, né? Eu falei pros meus pais Que eu queria um Fusca E a gente começou a procurar na internet Aí a gente achou um Fusca vermelhinho Numa cidade A uns 200 quilômetros Da onde eu moro Eu moro em Rio Bom E aí falamos Ah, vamos lá ver esse Fusca Na foto tava bonito Tava um preço acessível e tal Aham Aí pegamos e fomos lá ver o Fusca Aí chegando lá Assim, a gente viu o Fusca Mas não tava do nosso gosto Assim, sabe? Na verdade Na foto fica tudo bonito Na verdade Até eu fico bonito na foto Aí ó Mas aí chegamos lá O Fusca A gente já foi abrir a porta A gente já viu que o pé de coluna Ele não tava muito bom Aí fomos experimentar o carro Também A marcha dele também Não tava engatando segunda ali e tal E falamos Ah, vamos deixar quieto, né? Até numa cidade Na cidade de Palmeiras Pra frente de Ponta Grossa Não sei se o pessoal conhece Que no Paraná E aí falamos Ah, deixa quieto, né? E voltando embora Voltando meio triste Ah, perdemos a viagem Ah, não deu certo o carro Não deu certo A gente foi dando esperanças Já com a esperança que ia dar certo Porque a gente tinha visto as fotos E voltando embora A gente passando ali Pela cidade de Ponta Grossa Ali O meu Fusca Estava estacionado Assim, do outro lado da rodovia No estabelecimento Do ex-dono dele lá Aí tava parado lá E até o meu avô Falou Ah, gente Olha que Fusca Bonito Vamos lá Aí falamos Vamos, então Vamos lá ver A gente nem sabia Se tava vendo Nada Nem tava vendo Aí fomos lá na frente Fizemos um retorno lá E voltamos Parando lá Pra conversar E ver esse Fusca Encantando já Olhar assim O Fusca Mas tá bem O Fusca é lindo, gente Vai calma Já vou mostrar o Fusca pra vocês Calma E aí Conversando com o dono Ele falou Ah, não tá vendo Assim Mas ele O dono falou pra gente Que ele tinha acabado De comprar um carro novo Um carro zero E o Fusca Não tava cabendo Na garagem dele Aí O Fusca tava ficando Pra fora, né No tempo E ele tava até nem Com dó do Fusca Sabe, Leandro? Sim, lógico Aí Ele pensou Ah, então 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 pra você Porque a gente contou Que eu gosto de Fusca Então tava procurando Um Fusca pra mim, né E ele falou Ah, então eu vendo Pra vocês, né Aí Conversa vai, conversa vem Chegando num preço Legal E aí Depois Num outro dia Depois de conversar bastante A gente foi lá Buscar o foguete lá E interessante Que o Fusca O ex-dono dele Contou pra gente Que o Fusca tava lá Por um acaso Ele nunca levava o Fusca lá E no dia Ele só levou lá Porque ia arrumar Um caninho do freio ali E o mecânico Que ainda ia na parte de cedo E ele não foi cedo E ia só A tarde, né Então esse Fusca era pra ser seu mesmo Então era pra ser meu mesmo E a gente passou É coisa de Deus É coisa de Deus Era pra ser seu Era pra ser seu mesmo Pra ser seu Isso, com certeza Meu, que legal Que história legal Não, daí Então o apelido dele é Foguete Porque daí o dono dele Saiu pra dar uma volta A gente já tava indo embora Ele falou Ah não Vamos dar uma volta no Fusca Pra experimentar o Fusca Aí Foi eu, o Gustavo Meu irmão E daí não O foguete na rodovia Se vocês verem os vídeos lá no meu canal Ele anda mesmo Porque ele tá com injeção eletrônica E tal O Fusca anda E o ex-dono dele pisou mesmo O Fusca foi 125 Andou mesmo Nossa O meu 120 Que só se for na descida E empurrando A gente ficou impressionado Com o Fusca ali E o Gustavo Foi até o Gustavo Que falou do nome do Fusca E falou Ai, gente Já até sei o nome Pra esse Fusca Se for nosso, hein Foguete E eu falei Opa, é esse mesmo, hein Leu o meu pensamento Muito lindo o nome Ficou bem legal mesmo o nome Deixa eu perguntar outra coisa Pra você, Julio Já nesse tempo Você já tá com o Foguete E há quanto tempo? Fazem uns Seis meses Nesses seis meses Você já passou Algum perrengue com ele Já? Olha Já passei Um perrengue Uma vez A gente foi fazer Tava meio chovendo Eu vi Eu pensei Que você foi brincar No barro lá Vai gostar Vamos patinado Aí Quase chegando em casa Lá Então O Gustavo Que viu O Fusca Não tava acelerando mais Aí falou Mãe, acho que Arrebentou o cabo Do acelerador Aí Só que a gente Já tava chegando Em casa mesmo Só acabando De chegar com ele Na lenta Aí a gente mesmo Que arrumou Puxou um pouco pra trás Não arrebentou no meio Arrebentou bem no comecinho E puxou um pouquinho Aí a gente Já arrumou o Fusca Ah legal Então você O Gustavo também gosta de mexer Também no Fusca Gosta de resolver Os problemas do Fusca É legal E quando arrebentar o cabo Do acelerador Não precisa ficar nervoso não Vai lá atrás Lá no carburador Ah, que o senhor É injeção Não dá Desculpa No nosso Que é carburador A gente vai lá Acelera Bota uma pedrinha E vai embora Acelerar Você entendeu Depois vai pra oficina Ou chegando em casa Compre o carro E troca Isso é de mesa Meu, que legal Nossa É, e também Esses dias a gente passou Outro perrengue com ele Que a gente foi Fazer um passeio ali Na cidade Ia pro Carano Aí paramos em frente Do lago Jabuti ali Aí paramos Fizemos umas imagens lá E depois quando a gente Foi funcionar o Fusca Pra pôr dele um pouquinho Mais pra frente lá O Fusca não ligava Ele falou Ué, mas por que Do nada não ligava E daí Nossa Falamos Nossa O que a gente vai fazer Porque era no feriado Foi no feriado de carnaval Aí Nossa Tudo fechava O que a gente não vai fazer Que perrengue E batia na partida O Fusca não funcionava Mas ele nem batia Nem rodava Não Ele batia na partida Mas não pegava Ah, não pegava Tá, aham E daí Falamos Nossa A gente ligou com um colega nosso Que é mecânico E Aí ele falou Ah, eu vou aí ver pra vocês Aí ele demorou um pouquinho Pra chegar E antes dele chegar Eu falei Ah Vai dar uma outra olhada Lá às vezes Aí tava meu pai Meu irmão Aí o pessoal Bateu na partida O Fusca pegou Antes do mecânico chegar Ai, você tava fazendo manha Tava fazendo manha O Fusca Tava fazendo manha Aí Daí o mecânico chegou Vai ter que ter Não tem jeito Vai parar um pneu Vai parar alguma coisa Não tem jeito Já passei por isso Essa cor O carro é totalmente original Bora lá Bora lá conhecer esse Fusca Não tem jeito Não tem jeito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto